O vento e a chuva devem prosseguir pelos próximos dias e a população deve ficar alerta. A Defesa Civil fez algumas recomendações para evitar incidentes. Diante da chuva registrada desde a madrugada na capital e o registro dos ventos do sudeste, típicos da estação inverno, considerados os mais frios do ano e com rajadas de ventos intensas previstas para as próximas 24 horas, a Defesa Civil faz um alerta para a população. É necessário prevenir acidentes. No Zona Norte, computamos cerca de 50 km por hora, na Zona Sul, cerca de 20 km por hora. Então, vai um conselho às pessoas de não estacionarem carros próximos a árvores que tendem a ser derrubadas com esses ventos fortes. Também, quando trafegar nas vias, ficar observando a incidência de painéis, de placas de publicidade que podem cair sobre a via, árvores também, isso pode causar acidentes. Então, redobrar esse estado de observação. Também, as pessoas que residem à beira-mar, próximo à costa, ficar observando com relação às suas vidraças. Se for possível, afastar a cama de próximo às vidraças, porque pode haver o estilhaçamento devido a esses ventos fortes que vêm sendo acometendo aqui em Aracaju. Por causa dos ventos fortes, a Defesa Civil já removeu tapumes e toudos, que geralmente ficam em espaços onde ocorrem construções. Este sistema meteorológico deve predominar até as próximas 24 horas, com temperaturas amenas, agradáveis, gotículas de chuva fininhas e rajadas de vento que podem chegar a 12 metros por segundo. O meteorologista Overlan Amaral explica que as rajadas de vento devem atingir todo o estado e também alerta a população em relação aos cuidados. A previsão é que no final de semana, o cenário climático também deve se repetir. Nas próximas 24 horas, esse sistema deve permanecer, sendo que na sexta-feira próxima, eles ficam mais tempo encoberto e chuvas localizadas. No sábado e domingo, eles retornam com chuvas mais frequentes e tempo encoberto. E há uma tendência na próxima semana, nós temos temperaturas mínimas aqui na capital de 19 graus. Isso já é um pouco mais frio, bem mais agradável. E continua com esse tempo de chuva. E a Capitania dos Portos de Sergipe alerta para a ocorrência de ressaca com ondas de até 2,5 metros, e ventos fortes de 60 km por hora na área litorânea até às 9 horas da noite de amanhã. Para a área marítima, a previsão é de mar grosso com ondas de até 3,5 metros de altura.